para falar alguma coisa, isso daí é igual quando o casal termina, aí o que sentiu o golpe, o que sentiu o término, ele começa a postar foto, fazendo alguma reunião no Gabonim, vem arrumar, tudo para dizer que está tudo legal, está tudo bem, estou curtinho aqui, cheirou muito isso, esse tweet aí, e não entendo a reclamação, sinceramente, eu queria entender, porque do outro lado são 60 milhões de pessoas, porque não tinha ao menos 50 mil pessoas, fizeram quilômetros, gastaram 3 milhas, 3 milhas de réis, aquele cercadinho ali, estava esperando, estava esperando aquele cercadinho ali, quilômetro, cercadinho, as pessoas não atravessaram, não tumultuaram, e abraçaram o cara, o cara, meu barbudinho, tudo cercado para eles não fazerem nada, eu imagino dentro da mente, dentro do coração, amanhã, amanhã o povo virá me abraçar, porque eu sou querido do povo, eu ganhei para os pobres, chega lá no outro dia, nem uma alma, para não dizer que não tinha nenhuma, tinha uns gatinhos pingados, mas já bem mais tarde, gatinho pingado aqui, outro ali, e nem estava querendo assistir nada, o pessoal estava querendo ir lá, não estava lá no cercadinho, para ver o carro passando, não foram para isso, nem para isso o povo foi, foi depois, nossa, que vergonha, que vexame foi passado.